Por falar em polícia, gente, a Prainha de Jupiá também tá virando caso pra polícia resolver, hein? Porque continua, gente, aglomerações, muita bagunça sendo registrada aos domingos lá na Prainha de Jupiá. Os moradores não aguentam mais esta situação, perturbação de sossego, som alto, tumulto, enfim, é uma situação que já agora tá virando caso de polícia mesmo. Vamos acompanhar na reportagem que eu preparei pra vocês. Essa tem sido a cena aos domingos no bairro Jupiá. Aglomeração e muita bagunça. Som alto e cavalinho de pau fazem parte das atrações aos domingos do bairro, como ocorreu neste último domingo. De acordo com o presidente da associação, Samuel Rodas, esse, no entanto, não é um problema de agora, é um problema antigo. Inclusive, o filho de Samuel morreu em fevereiro deste ano atropelado, enquanto estava na calçada de casa. Ele foi atropelado por um motorista bêbado que havia passado a tarde na Prainha de Jupiá. Continua, né? Eu enviei um ofício em 2020, em dezembro, se não me falo a memória, relatando o que estava acontecendo na beira do rio lá, aquela bagunça, aquela desordem, né? Aí, em fevereiro, foi onde aconteceu o acidente com o meu filho, que foi vítima fatal. E eu, preocupado, né, com o que possa vir a acontecer de novo, porque a baderna continua. Sem ser esse domingo que passou o retrasado, estava mais sossegado. Então, o que eu vejo? Eles vêm e fazem a bagunça como ninguém está tomando providência, a verdade é essa. Um vai falando para o outro, não, vamos descer para lá. Então, esse domingo agora, deu duas vezes mais gente do que tinha no domingo retrasado. As aglomerações registradas, principalmente aos domingos, aqui na Prainha de Jupiá, têm atrapalhado, inclusive, para os pescadores profissionais, que precisam descer com seus barcos aqui na rampa de acesso. Veículos ficam interrompendo a passagem dos pescadores. E isso também, segundo o presidente da Associação de Moradores do bairro, tem afetado para o turismo. Eu não estava conseguindo jogar meu barco na água, porque eles estão até obstruindo o embarque e desembarque, atrapalhando a vida de quem depende da pesca aqui. Inclusive, o turista vem de manhã, ele está todo sossegado, ele joga o barco na água, então o horário dele voltar é umas 4, 5 horas da tarde. E deu maior mão de obra para tentar, porque é carro para lá, é carro para cá, aquela desordem que vocês devem ter visto aí nas redes sociais. Então, está ficando fora de controle de novo. E sem contar que nós, moradores aqui, estamos com dois problemas. Não podemos descer na beira do rio com a família mais, por conta do vandalismo, porque aqui dali para mim é vandalismo. A gente cuida da beira do rio ali, uma pessoa vir ali tomar um banho, tomar um tereré, tomar uma cervejinha, né, que é normal. Então, não tem como descer para a beira do rio e a preocupação depois é na volta, porque quando eles voltam, a prova disso foi meu filho que faleceu aqui na porta da minha casa, então não tem nem como você ficar no seu próprio bairro tranquilamente, por conta de tudo que está acontecendo lá. Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro, é preciso ter uma viatura aos domingos, à tarde, no local, para coibir esses abusos. Eu, para mim, tenho que deixar uma viatura lá, porque quando a viatura chega, parece um zanjinho que caiu do céu, que estão ali na beira do rio. A polícia virou as costas, a baderna continua. Então, se tiver uma viatura fixa ali, resolve o problema. Blitz, não. Blitz, talvez, tem um pai de família que não tem condições, talvez, no momento, diante da dificuldade financeira de pagar um documento de um carro, cai numa blitz que não tem nada a ver com isso. Às vezes, vem tomar um banho no fundo da Cargill com a família, ele é pego numa blitz. Muitos dos que estão lá badernando, estão com documentos em dia, ele passa normal pelo uma blitz, ele dá um retorno e volta para casa. O dia que estiver liberado, não tem ninguém, faz o que fez ali. E é complicado, né, Samuel, porque a gente sabe que os comerciantes ali precisam também, é um ponto turístico, as pessoas merecem conhecer hoje o Piá, só que diante dessa situação que está, a situação está ficando com a imagem negativa aqui do bairro, né? Não, sim, o turismo não frequenta ali, não. É como que, um exemplo, um pai de família, uma pessoa, vamos dizer assim, decente, encara um vandalismo, aqui dali é vandalismo, e atrapalha, sim, o restaurante. Às vezes o rapaz está lá com o som ao vivo lá, pagando, e aquela bagunça que está ali, atrapalha o comércio dele, ou seja, aquelas pessoas ali, não são muitas, são uma meia dúzia que estão causando esse transtorno ali, e só deixa a bagunça. Você pode descer lá agora, que está tudo sujo das coisas que eles deixaram. E são pessoas do bairro ou de outros bairros? Não, é de fora, não é daqui do Jupiá, não. É pessoa de outros bairros. Eu até falo que o Jupiá é um bairro acolhedor. Todos são bem-vindos, mas pessoas desse tipo, que estão fazendo o que estão fazendo, é melhor que fique no bairro deles. Para nós não é bem-vindo, não.